Olá, Maroméros Refinados, eu sou o Leandro Oste e neste momento você já deve estar sabendo as duas notícias que a gente vai veicular aqui neste momento. Uma delas muito interessante e a outra triste, porque eu achei que eu fosse morrer, você ia morrer, Dexter Jackson, o imorrível ainda estaria nos palcos do Olímpia, o maior campeão de bodybuilding de todos os tempos, um dos três maiores atletas do esporte de todos os tempos e não interessa o que você pensa. Ah, o Lee Haney precisava ter lugar nessa lista, o Arnold foi melhor do que o Coleman, isso é irrelevante. Ele, sem dúvida, é pelo conjunto da obra, pela grandiosa carreira que ele tem ainda, ele, sem dúvida, é um dos três maiores nomes do esporte de todos os tempos e dificilmente. Eu chego a dizer que, não sei nem se existe essa palavra, impossivelmente algum atleta vai superar Dexter Jackson. Aqui a gente tem ele em algumas poses que é o que acontece, Dexter tem um aproveitamento de top 5 em competições profissionais que beira em 90, 90 e tal por cento. Então quando o Dexter entra, ele está sempre entre os cinco melhores. E quando você, amigão, pisa na lasanha na frente do Dexter, ele vai lá e olha, uau, foi o que ele fez aqui com o Jay Cutler em 2008, quando o Jay chegou meio off para o Olímpia, tinha acabado de ganhar dois títulos, né? Tinha batido o Rony Coleman, não sei o que, estava ali meio que na lasanha. Dexter chegou impecável, como sempre, pau, desse jeito. É isso que Dexter faz. Se você pisa na lasanha, amigão, você vai escorregar na frente dele. Então essa é uma notícia que é, cara, é muito importante para o esporte. Vai ser uma entrada, a última entrada dele no Olímpia, vai ser muito emocionante. Ele está treinando pesadíssimo, é lag de ladinho o tempo inteiro ali do lado do Charles Glass. Não, brincadeira. Dexter não faz lag de ladinho porque ele sabe que isso é uma bobeira. E, cara, eu estou ansioso para ver esse show e ele está vindo agora para o Brasil para tentar o título do Arnold que ele não tem ainda, né? Que é o Mr. Olímpia South America, que será aqui no nosso país. Olha, fibra para todo lado. Esse atleta, incontestavelmente um dos três maiores de todos os tempos. E a segunda notícia é... E você achou que era jabá, mas não é? Atleticom, te peguei agora The Rock. Como eu já veiculei aqui no canal e vários outros canais também já o fizeram. Ele está apadrinhando um mega evento multidesportivo e que vai ter o bodybuilding como um dos seus chamarizes principais. Ele que já teve no Olímpia várias vezes, já subiu no palco, já fez aquela graça e não sei o quê. É o ator mais bem pago de Hollywood no momento. E é o cara que tem a porva e tem os contatos. Logo após o Olímpia, que é no meio do mês de setembro, The Rock vai colocar essa parada aqui na jogada. Atleticom. E aí, o que aconteceu? Fredão do treino pesado veiculou hoje sabiamente. Fred sempre com fontes muito legais. E parece que é verdade mesmo. Ele já fechou o contrato com o Phil. E diferente do que em geral acontece no esporte, o atleta vai, se inscreve e paga. A Atleticom com o Phil parece ter feito diferente. A Atleticom foi lá e, pim, pagou uma bolsa. Assim como se fazem com lutadores de diversas modalidades, UFC, boxe, etc. Então, galera, a gente vai muito provavelmente ver o Phil no palco da Atleticom, que é um palco diferente, é um palco novo, é um palco que vai trazer muita mídia. Tem o The Rock lá, todo mundo vai querer ver o que está acontecendo. E o boato que o Fred está veiculando, que é muito interessante, é uma teoria conspiratória interessantíssima, é que poderíamos reviver o duelo entre Kai e Phil. Algumas pessoas vão argumentar de que o Kai não precisa de dinheiro, que ele está em outra e não sei o que. Eu sou uma dessas pessoas que argumentariam isso, mas tudo tem preço, né, galera? Tudo tem um preço e ali não falta. Então, vai ser um evento que vai ser extremamente midiático, extremamente divulgado, com premiações muito altas na Casa dos Milhões, o que vai fazer o evento Mr. Olympia parecer um evento pé de chinelo. A Atleticom está vindo para arregaçar de verdade, vai ser um negócio, assim, monstruoso. É isso que está sendo veiculado na mídia e é com isso que eu estou contando. Eu, pessoalmente, não estou contando com a participação de Kai Greene, mas como é um evento aberto e, pelo jeito, não vai ser federado pela NPC ou por ninguém, Sean Rollins poderá aparecer, por exemplo, ou algum outro atleta. Como o próprio Fred disse, o cara vai ser quinto, sexto do Olympia e vai ganhar uma premiação que é uma mixaria. Vamos supor, 30 mil dólares, 50 mil dólares, que não paga as despesas de uma preparação de um atleta desse nível. Na Atleticom o cara pode conseguir a mesma colocação, só que uma premiação 3, 4, 5 vezes maior. Isso, sem dúvida, pode interessar atletas que querem viver do seu próprio esporte e a gente sabe que é muito difícil, mesmo na América, esses atletas vivem do esporte, mas a maioria deles não é ultra milionário, apenas uma pequena porcentagem deles é que são super mega ultra ricos. Então isso pode ser uma coisa muito interessante para o esporte. Esse duelo, se o The Rock conseguir esse duelo novamente vai ser muito massa, mas eu não acredito muito que Kai Greene volte a subir em mais nenhum palco de bodybuilding para sempre, talvez. Mas é isso aí, galera. Deixa aqui o seu comentário refinado. Vamos ter, muito provavelmente, Phil competindo na Atleticom no final do ano. Vamos ver como é que vai estar essa barriga dele depois de dois anos parado, que é o que vai completar quando ele voltar a competir. Ele que não participa de competições de bodybuilding desde 2018. Deixe aqui o seu comentário refinado. Fiquem com a gente. Até o próximo. E aí E aí E aí Obrigado.